Achei na me giro você A louça louco, essa vai tá tudo Os meus olhos coloridos Achei na me giro Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Seus cabelos em um lado Todos querem lutar Eu estou fora de marcos Amém, cara, irmão Você ri na minha roupa É Você ri no meu cabelo Você ri na minha pele Você ri no meu sonriso Na verdade é que vocês De você, de você, de você, de você Tem sangue e ovo Tem cabelo duro Só criou Achei na minha pele Com a gente E aí E aí E aí E aí